E aí pessoal, beleza? M2Games de volta com mais um vídeo de Call of Duty Mobile E galera, é o seguinte, novamente voltando a falar sobre o beta test E agora vou mostrar para vocês aqui o Barrel Royale Conforme vocês estão vendo aí, já de cara o lobby está diferente, está muito bonito O mapa do Barrel Royale sofreu uma expansão, ele foi aumentado o seu tamanho Foi liberado em novas áreas e está muito bacana Já vou aproveitar também, vou testar a nova classe, tá bom? Que foi liberada, volta para cá meu filho, aí, volta para cá Nova classe que foi liberada, calma aí, bora lá, volta amigão Aí, aqui ó, um loadout, ó, loadoutzão Internet está uma maravilha, loadoutzão, a nova classe Smoke Bomber Vamos ver como é que funciona essa classe aqui lá dentro Vou startar aqui a partidinha, vou botar aqui mesmo o solo, o TPP, tá bom? Vou startar aqui a partida mesmo, o TPP em terceira pessoa, vamos explorar o mapa Barrel Royale, tá bom? Deixar um volumezinho aqui um pouquinho baixo para não ficar alto Vocês conseguiam ouvir minha voz tranquilo Muito mapa mudou muito, galera Sofreu várias mudanças em praticamente todos os lugares Ó, vou pegar aqui o Smoke Bomber Como é que funciona essa classe Deixa eu carregar aqui, eu nem mudei a minha HUD, tá padrão Deixa eu carregar aqui O que é que isso faz? Ih, caraca, véi Você tá doido Curti, acho que é muito rápido Uma do outro já, ó Eita, doido Agora eu quero ver, hein, mano Curti essa classe, hein É louco, hein Você é doido, hein, mano Ó Esmoca lá, ó Pum Caraca, velho E esmoca com... Ih, é fumaça com força, hein É fumaça com força Sem medo de ser feliz, velho O que é isso aqui? O que é isso aqui? Que bagunça é essa? Então toma aí, ó Fica humilde Caramba, diretor Tentar achar a menina wall aqui Tá, depois eu... Vamos ver se eu consigo achar ela aqui Ó, o mapa aumentou, tá, pessoal Como é que tá, ó Um monte de lugar aqui, ó Diferente Vou tentar... Ah, o colégio 3 também mudou, tá, pessoal O colégio 3 mudou, finalmente Mudou Não mudou muito, mas mudou, tá? Vou tentar cair nos lugares mal Vou pegar um helicóptero Vou tentar sobrevoar todos os locais Que foram acrescentados aqui No Barrel Royale Tá bonito Pra caramba, mano Tá muito bonito Se eu achar um helicóptero Nessa região aqui Normalmente tem ali no Docas Eu tô com o PIG muito alto Pra dar muito hobby aqui Tem área nova ali chamada Downtown É um negócio interessante Vou olhar aqui, ó Se eu achar um helicóptero Aqui é espalda de helicóptero, né Vou ver se eu consigo achar um aqui Normalmente tem um helicóptero aqui Lá na frente Vou vir naquele outro lá Sempre tem um lá no finalzinho Eu pensei que eles iam colocar veículo Não colocaram veículo Eu tenho que saber Que esses quadradinhos aí, ó Tá vendo? Os quadradinhos Retângulos, né Em alguns locais Deve ser alguma coisa de algum evento Helicóptero sempre Tem um helicóptero ali, ó Vamos pegar Tá vendo que eu tô dando rollback? Ó Tô com o PIG muito alto Tô usando a arte do celular Primeira pessoa Vamos ver Ó Eu quero pegar o colete 3 Pra vocês verem O helicóptero ali Tá ali Deixa eu Entrar aqui Ahn Vocês vão achar alguma coisa aqui Achar um colete 3 Deixa eu achar a mina Também vai ser bom, hein Deixa eu armei pra me defender Pronto, achei Vou falar aí Minha ó, pessoal Tá aí, ó Minha ó Nossa, isso até aqui Tem recuas Tá maluco, velho Arma do caramba, mano Bora Achei, pessoal Minha ó Aí, vou até dar um printão aqui, ó Dá um printão Pra Pegar o helicóptero O salão é forte Toma Já foi Vamos nas áreas novas, pessoal Aproveitar que tem tempo ainda Nossa, farol aqui não tinha não, hein Farol não tinha não, hein Teu tirolesa no farol Eita, preu Não tem como tu fugir daqui pra lá, velho Que da hora Tu vai dar um tal Nova área aqui, pessoal Dá um tal, ó Nova área Você consegue dar aqui pra lá Na tirolesa, velho Uau, velho Que da hora, mano Muito louco, tio Esse pia aqui também, ó A ilhazinha Tem ali o pia Ó Os barquinhos Vira aí, caramba Bora lá Vamos pra achar uma área nova Temos 1 minuto e 40 pra sobrevoar tudo Downtown é grandão, pessoal A área é muito grande Achei um pouco o som Porque o helicóptero vai estragar a minha voz Tenho certeza O helicóptero falando barulho do caramba Eu sei como é que é Ó Downtown Aí, ó Downtown, área nova Aqui é tudo área nova Muito bonito aqui, pessoal Andei por aqui de moto Muito bonito Que isso Por onde eu voltei? Ah, mano Se o Albeck tá Até até metrolando O hospital também Vou mostrar pra vocês o hospital Mercado Negro Também tem o Mercado Negro aqui, ó Vou ver como é o Mercado Negro aqui, ó Caramba, tem até uma estátua ali Ota pleula Não, velho Construções novas Foi isso que eu falei, ó Construções novas Novas construções Que insano Vou pousar aqui Vou pousar aqui Vou perder o helicóptero Vou pousar certinho O chão Perdeu o helicóptero Se eu perder o helicóptero Já era Isso aqui Vou ver vocês Eu acho o colete, ó Coletezinho Ué O que que é isso? Ué Tem como tu comprar veículo? Confirmar Caraca Tu compra veículo, velho Eita pleula Caramba Que da hora Quer mostrar pra vocês o colete de trem Depois eu mostro O colete de trem mudou Tá mais curtinho Maneiro, velho Aqui é o shipyard O shipyard Aparece com docas Tá, pessoal Aqui Um laguinho ali Aparece com docas Da hora também Tá Você fechou pra cá Vamos ver no hospital Vamos no hospital agora Tá dando a esquerda Vinha FPS A Mena Ola tá aí, galera A Mena Ola tá na área Até os robots estão usando ela, velho Tá, tá aí, ó Agora o que achado é a LQ, né Deixa eu ver Ó, o hospital, ó Vai dar safe Tá pra tecer aqui no hospital Pra dar uma olhadinha Tem até tanque, galera Eu não achei o tanque, velho Tem um tanque de guerra aqui Agora tem que achar O que tá o tanque de guerra Aí, ó Hospital Maneiro Construção nova Área nova Então É bem massa Eu quero achar o tanque, velho FPS tá caindo pra caramba Olha só Cê é louco, tia Que a bateria tá acabando Sentindo FPSzinho Dá uma Uma chorada, hein Chorei Área nova, hein O treta vai comer solta, hein Interessante, hein Curte, hein Ó Bem alto o lugar Bastante lugar pra você andar Bastante andar Ih, caraca Construção muito grande, bicho Cê é doido Construção grandona Tô caindo Tô caindo no drop Fica aqui que tem um drop De novo Esse cara achando Onde tá o tanque Acho que tem um tanque Tem um tanque de guerra O que os caras achou Tem como pegar tanque Depois, mano Tem estação de esqui Também, ó Aqui é a área de neve, tá Dizem que é contra, mano Nada a ver Um helicópterozinho ali Também Boa Mania essa área aqui Gostei Pessoal, a estação de esqui É bem simples, tá Não vou nem lá Não, porque é bem simples Meio Uma estaçãozinha bem Mas aí, pessoal Aqui é a expansão Tá bem grande Bastante coisa Bastante área Ficou legal Agora Eu vou lá naquele drop Lá pra ver que tem um drop De novidade Vai que a DLQ vem no drop Não sei, né Você vai ver onde o cara achou O tanque, velho Tem um tanque de guerra aqui Pessoal, tem como pegar tanque aqui, mano Vai ficar o estouro, hein Vai ficar o estouro Se pegar o tanquezão Eu vou lá pegar esse drop Vou Vem outro aí Uma pontezinha Um build Olha o drops Na água, hein Descer aqui Vou botar o helicóptero na água Não, só perdi meu transporte Vou botar na pedra aqui Eu tenho que ter um pontinho certo Vou botar o helicóptero Descer aí, bebê Tá bonito o jogo, velho O jogo bonito Da peste, velho Você tá maluco, hein Se falar que não é bonito Você... Pô, vou ter que discordar O que tem aqui Opa Peraí, peraí, pera lá Eu vi um trem aqui Que não tinha, velho Calma aí Se eu não me engano Mano Eu juro que eu vi Uma miraleza dourada, velho Você acredita? Eu vi uma miraleza dourada Caraca, olha essa coronha aqui Olha o silenciador Caraca, tio Olha o colete, galera Como é que fica Olha o colete Mudou muito Vou dar um spray daqui Comeu, ó Vem, vem Pula, hein Pula demais Pula demais Se pegar também já era, né Pegar só um pouquinho Opa Me do... Opa Opa Mas pro helicóptero Filhão Tá tudo zoado Droga aqui Quero ver o tanque Tô falando que tem um tanque de... Eu juro que eu vi uma miraleza dourada ali, velho Tô ficando doido Parece que o pin tá ruim Nossa Deu ruim Então é isso, pessoal Vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Mostrei bastante coisa pra vocês Mas, pelo real Depois eu faço um vídeo mais completo Passa o live Pra gente brincar aí direitinho Mais tarde, talvez eu abro uma live aí Pra gente brincar nesse mapa pelo real Tá pra gente ver as novidades Beleza? Então é isso Ficando por aqui com mais um vídeo Se curtiu, não esqueçam de deixar o likezão Se inscrever no canal Tancar a força pro vídeo de games Valeu, fala nóis Até a próxima E fui Falou Valeu